Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje nós estamos aqui com o nosso cachorrinho, a Gabi Aqui ó, é o Puff Vocês sabiam que a gente pegou um cachorrinho novo? Muita gente já sabe Porque a gente colocou lá no Instagram E já saiu o vídeo no 2.0? Não sei se já saiu, Gabi Não lembro, é melhor você ir lá conferindo o 2.0 depois Pra ver se o vídeo tá lá Esse daqui não é parecido com o Puff Porque o Puff é meio cinza, preto e tal Mas esse é o que tinha, que é o mais fofinho, pequenininho É, porque o nosso é meio isso, né? Ele é peludinho, pequenininho Faz xixi em todos os lugares que não deve Não, é verdade Mas nós estamos aqui para falar de coisas ruins Nós estamos aqui para preparar um quarto para o nosso cachorro E um vai preparar um quarto totalmente azul E outro vai preparar um quarto totalmente rosa É isso, e aí você escreve nos comentários qual quarto você mais gostou pro Puff Então, Gabi, você vai fazer o quarto azul? Eu começo comigo Você pode escolher, vamos tirar para o ímpar então, tá? Porque tem vários cômodos aqui, ó É um cômodo só, Xixi, é um quarto Eu sei Então cada um vai escolher um cômodo Para o ímpar pra ver quem vai escolher primeiro Ímpar Par Ganhei Ganhou, então você escolhe em qual desses cômodos você quer fazer o quarto do Puff Todos Não, é um só, Gabi Quero esse daqui porque tem duas janelas pra ele Droga, eu ia querer esse daí, Gabi Ia Ai, que pena Certo Eu fiquei triste Você tá aqui, Gabi E o Puff vai ficar aqui comigo Isso, Puff Nós vamos esperar aqui Enquanto você monto o quarto Ok, deixa comigo Xixi, eu vou precisar da sua ajuda Ah, vai, né? É, porque você é a mestre do Taka Life, né? Certo O que você quer, Gabi? Eu quero um quarto todo azul Faz aí Não Quem faz aí, eu quero Ah, não, sou eu Você vai fazer Bem, aqui, beleza Eu acho que em primeiro lugar Se você... Não, eu preciso da sua ajuda Quando eu pedir sua ajuda Não, Gabi Mas eu tô... Ó, vou te dar uma dica Se o seu quarto é azul Já pra começar a representação Eu vou pintar tudo de azul Você já tem que pintar de azul É isso que eu ia fazer Então vai e faz Faz alguma coisa? Não Para atrapalhar ou não? Então não vou mais falar onde estão as coisas Pronto Eu não preciso Eu sei onde estão as coisas Zíper Zip É doida E abrir o cadeado da sua boca Com essa chave imaginária Bom, Gabriel Eu vou te dizer onde tá, tá bom? Por favor Mas só pra prosseguir o vídeo Isso Porque senão, né? É aqui, ó E aí você vem aqui com as cores E aqui papel de parede E aqui piso Olha Mas você pode ir trabalhar com as cores Também sei que tá Certo Eu vou pegar a cor azul, então Já que meu quarto tem que ser todo azul O meu não, né? O do Puff Todo azul Eu vou pintar de todo azul Nesse eu pintou de dois tons de azul diferente Bom, né? Eu gosto de trabalhar com essa coisa de luz e sombra Mas achei que ficou parecendo roxo o outro do lado do azul Ah, então eu vou pôr azul também Não quero ninguém confundindo as cores Ah, agora ficou azul Ó, azul Azul claro e azul escuro Agora sim E o chão bem azul Não, mas eu quero um azul mais escuro Ficou tudo igual agora Ah, prefiro Melhor Não gosto de luz e sombra Agora eu vou colocar móveis, Xi Pro pet Onde tem mais coisas de pet aqui, Xi? É aí mesmo Vai procurando Aqui, né? Tá, então uma cama Eu quero uma cama azul Uma caminha azul Olha! Mano, vai ser perfeito O Puff vai amar essa caminha azul Olha! Outra caminha azul Porque o Puff, ele gosta de dormir em vários lugares Ele não gosta de ficar parado Eu vou colocar aqui alguns quadros Por exemplo, um espelho Isso não é espelho Isso não é espelho? Isso é um quadro daqueles que colocam coisa dentro Não quero Vou colocar um quadro, então Um quadro todo o quê? Azul Para o quarto azul do Puff Certo Mas precisa ter brinquedos Onde eu pego brinquedinhos, Xi? Perfeito Tem brinquedo azul Azul e verde Não, eu tenho que ser um só azul Isso aqui Nossa, Gabi Isso não é brinquedo Isso aqui é o quê? Isso é uma placa Uma placa para ele morder Ele vai morder Ele é cachorro Péssimo O seu quarto está ficando feio, tá? Só queria dizer isso Nossa, véi Calma aí, Xerilin Eu vou colocar isso aqui azul Brinquedo O Puff gosta muito de brincar, gente Isso Olha a oportunidade que eu vou ter Vai dar para pôr O Puff vai me amar Por que não vai dar para pôr? Porque tem um quadro na parede Não, esquece quadro Bobagem E tem um negócio ali agora E bobagem, não precisa Não, o negócio pode ficar O quadro está voando Tem que jogar fora Calma, Xi Não, nada Vamos Não, arte não se joga fora Não tem onde pôr esse quadro, Gabi Ah, Xi Não cabe, Ué Você pôs tudo Tem que jogar fora o quadro Eu não quero o quadro E esse daqui você pode pôr mais para lá Aqui, olha que legal essa ideia, Xi Sai do escorregador e vai para a caminha Perfeito Certo Beleza, aqui é mais azul Que eu posso colocar aqui, gente Tem que ser azul A caminha é azul Quanto é a cama Que legal Isso aqui é mais legal, Xi Porque é redonda Tira esse negócio daqui, ó Nunca Ele vai morder isso aí Nossa, daqui é gelado Um negócio de neve Que da hora Então quando ele estiver com calor Ele pode deitar aí para se refrescar Ué, por que que fica saindo esses negócios de neve? Xi, eu acho que é isso Eu acho que é um tapetinho gelado, não é? Ah, que legal Eu vou pegar o peixe azul Ele vai amar brincar com o peixe azul Uma bolinha azul Tá, não, não Isso é azul Uma bola azul, não Já tem uma menor Um livro azul Por que? Ele vai ler? Se ele quiser ler E se meu cachorro quiser ser culto? Chega de brinquedo, né, Gabi? Não, o meu cachorro O Puff, gente Ele é muito brincalhão Ele ama brinquedo Só vai jogando, né? Calma Vou organizar, né, Xirilin? Aqui já deu Agora eu vou organizar Já deu? Calma E é um quarto escuro, viu? Porque quando chegar a noite Olha lá Chegou a noite O quarto não tem nem luz, viu? Xi, todo mundo sabe Que cachorro enxerga à noite Ué, mas não vai ter luz? Você vai enxergar à noite Ou você vai sair pisando em cima dele? Porque ele é pequenininho Ai, é Vou colocar uma luz, Xi Tive uma ideia aqui Logo de cara já tem essa luminária azul Se eu não vou falando as coisas para você, né, Gabi? Você não faz nada direito Obrigado, Xi, obrigado Ainda bem que você está aqui Isso aqui eu vou passar para cá Tá? Olha só Olha como eu estou melhorando o meu quarto Aí eu coloco a caminha dele aqui E agora, Xi, eu quero saber Onde que estão potinhos de cachorro? De ração? Isso, porque o Puff gosta de comer e beber água, né? Todo cachorro gosta Na verdade, precisa disso para sobreviver É, vida, né? Aqui, Gabi Ah, mano, não tem azul Não acredito Ele vai ficar com fome Ah, roxo e azul Isso aqui, ah, ele vai ter que comer nesse pratinho É Coitado, não tem mais nada azul Tem aqui, ó Essa daí é melhor Essa aqui é bonitinha, né? Vou jogar essa aqui no lixo Aí você pode comprar a ração, né, Gabi? A parte Tem ração? Aqui, ó Aonde? Ele é azul! Esse é de gato Ah, mas é a única que eu vou poder dar Não pode dar comida de gato Eu sei, mas Sabe o que faz mal, joga fora Mas é azul Tudo bem, mas a comida, tudo bem Calma, mas a gente tá num jogo Você tá levando isso muito a sério? Mas não pode, ué Pega essa aqui mesmo, pronto Aí agora é só organizar Pra não ficar no meio do caminho Olha como eu sou cuidadoso Vou colocar aqui, ó Do lado da janela Dois potinhos Um pra ração E outro pra água Põe ração no potinho de ração Ah, ia ser de gato Xi, ele vai começar a miar Ai, pegou errada Aqui, ó De cachorro é essa Ah, tá Agora sim Olha que bonitinho, Xi O meu quarto azul está pronto Não, Gabi Tá muito desorganizado Xi, o cachorro não precisa de mais nada Além de lugar pra comer Lugar pra dormir E brinquedos Vou pegar ele aqui, ó Olha, Puf Esse é o seu quarto Não, 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 não Nossa, não finche Não mostra ainda não Primeiro, agora faça o seu E aí no final a gente vê qual que ele mais gostou E tem que ser um quarto todo rosa, hein Todo rosa Esse é o desafio Então eu vou começar aqui, Gabi Deixa eu ver se tem algum papel de parede Que seja Aqui Olha que bonito Ih, já vi tudo, hein Tem alguém me copiando, pessoal Comecei pelo papel de parede A copiona também começou Não, você só pintou Eu tô pôndo papel de parede O seu não O seu só foi pintado Não vale O quê? Eliminada Ali tem azul É todo rosa o quarto, Xi Ué, sério? Todo rosa Não pode? Não pode Rosa e azul Pronto Rosa Vamos ver o chão Se eu consigo alguma coisa rosa Aqui, rosa Olha de flufu ainda Ah, que legal Ele vai amar saber que pode caminhar macio É, exatamente, Gabi Já vou pra luminária, né Pra não deixar o ambiente escuro, né Eu aprendi isso sozinho Rosa Rosa, que legal, rosa Tem até mais se eu quiser, Gabi Olha, esse aqui é um coração Ah, que legal Bonitinho E é rosa, hein Toda rosa Então, beleza Agora, Gabi Eu vou pegar aqui Uma estante Alguma coisa Pra eu colocar as coisas dele Ah, xilha é uma piada, né, pessoal? Piada é você Por que o cachorro precisa de estante? Fala pra mim Agora eu vou pegar Gato precisa de estante Porque gato, ele pode se divertir subindo O seu quarto é uma grandissíssima bagunça, Gabi Xê, o puff não sobe nem degrau Quanto mais numa estante Ai, agora eu tô com um problema seríssimo O quê? Não tem nenhuma caminha de cachorro rosa Ele vai ter que dormir no chão Ah, tudo bem O seu chão é inteiro de almofadinha Ah, mas mesmo assim, né? Ele vai ficar triste Vou dar uma poltrona pra ele Não pode Rosa Claro que pode É, xê? Tem isso? Deixa eu ver qual que é a mais legal Primeiro eu vou olhar toda Olha isso aqui Ele vai gostar Roxo Não pode Menino chato Tem que ser rosa, mano Tudo bem Essas daqui eu acho que são muito grandes Essa eu não quero Aqui Essa vai ficar divertida Desse tamanho? O puff vai entrar e não vai conseguir mais sair Vou colocar uma planta pra ele Ah, ele vai gostar de comer planta Mas vai fazer ele passar mal Não, não vou Não é pra ele comer a planta Xê, você sabe como o puff é Ele é terrível Ele não vai nem alcançar Olha aqui, ó Só pra ficar aqui bonitinho Perigoso Porque eu vou vir aqui, Gabi Pegar brinquedinhos pra ele Cor de rosa Olha isso aqui, que divertido Vou deixar aqui também Ela não vai nem alcançar, Xê Pra ele brincar E vou pegar brinquedinho Olha, almofadinhas Ah, ele vai amar Ele vai mesmo O puff gosta de brinquedos de gato? Gosta, mas eu vou pegar outra coisa Aqui essa bolona rosa Nossa, muito grande pra ele Ele vai odiar Ai, gente, não tem brinquedo? É, seu quarto tá bem sem diversão, Xê Ele vai acabar estragando o seu sofá Ao invés de morder os brinquedinhos O sofá é pra ele, Gabi Vamos colocar esse no chão Mais almofada pra ele estragar Ele gosta de almofada Ai, Xê, você tem tanto que aprender sobre o puff Deixa eu ver se tem mais alguma coisa divertida aqui Olha, uma caveira rosa, amor Olha, eu vou colocar aqui, ó Pra ele, pra ficar bonitinho o quarto Uhum Só que eu tô... Olha que bonito Tá chegando o Natal, né, Gabi? Aí, eu vou colocar esse negocinho aqui, ó Pra guardar os brinquedinhos que ele não tem Nossa, como você vai conseguindo colocar detalhes Que vai deixando o quarto tão bonito? Pois é É assim que funciona Isso é dom? Tipo é, né? Aqui, mais um brinquedinho pra ele Vou deixar esse no chão Que ele vai adorar morder Tem que ser todo rosa, Xê É rosa, Gabi Eu vou por esse aqui porque você tem razão O puff adora as coisas, os brinquedos que ele não deve É O puff pegou todos os brinquedos dos gatos Os gatos, é E ele tá gostando, né, Gabi? Tá, quem não tá gostando são os gatos Exatamente O meu cachorro precisa comer alguma coisa? Claro, o meu também O meu vai comer ração De alta qualidade Ah, mano É que eu não pude ter um desse Eu deixo ele a melhor Eliminada! Por quê? Porque isso aí é de gato Olha os peixinhos que tem ali dentro Eu não Não, o puff vai passar mal Tem que tirar Pode tirar Eu vou comprar só o dispensador E aí ele vai comer outra coisa Vou trocar a ração Sei Entendeu? E agora eu preciso de um pote, Gabi Pra eu pôr água pra ele Mas eu preciso de um pote rosa Aqui, nossa Que chique, hein? Nossa, tigelona Como que ele vai colocar a carinha dele ali? Ué, cadê? Tem água aqui? Depois você põe Ah, tem mais coisas também Que eu quero colocar pro meu cachorrinho Porque ele vai se sentir muito, muito confortável Aqui nesse quarto Hum, duvido Vou mostrar pra ele que eu o amo Aqui na frente Ó, que bonitinho E aqui no meio Ai, que foda Ah, mano, achei muito boa Ai, calma, calma Que voltou um quadro Ai, ele vai amar esse quadro aqui É o quadro do pai dele O pai dele é o Gabi Agora eu vou acender aqui Aqui Tcharam! Caramba, Chico Você é ótima Esse é o quarto que eu fiz pro Puff Vamos ver Mas, peraí, pessoal A gente aqui olhando de fora Realmente tá muito bonito Mas vamos ver o que se passa Dentro da cabeça do Puff Ok Eu acho que o Puff falaria Exatamente isso aqui, ó Ai, um quarto rosa Só pra mim Gostou da voz dele? Uhum Ai, que legal esse quarto Deixa eu subir na cama Ai Ai, deixa eu subir na... Ai Pera um pouquinho Deixa eu tentar subir aqui Não, senhor, Gabi Eu não consigo subir Ele consegue sim Ele vai subir Ai, já que eu estou cansado Sabe o que eu vou fazer? Beber água Vou beber água Porque me deu sede Subir naquele degrau Ué 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 Cadê a água? Não tem água? Que estranho Já sei Eu acho que eu vou me alimentar Vou comer a minha comida de cachorro Oh Cadê a minha comida de cachorro? Eu só estou vendo comida de gato Não, não, não Ah Acho que eu não vou comer E nem beber nada Eu vou é brincar Com os meus milhões de brinquedos Que eu tenho aqui em cima Eu não consigo subir Eu pego pra ele, Gabi Eu não consigo subir Não, não, não Eu que vou dar pra ele Bem, nós pudemos ver a mente do Puff E o Puff odiou o quarto rosa Então ele vai agora pro quarto azul Vamos, por favor Ai, agora eu vou lá no quarto azul Ah, parece que a bosta é diferente Cheguei nesse quarto azul Ué, deixa eu escorregar aqui Isso Ué, eu não escorrego Ai, ai, caí Ai, 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 ai Não, não machucou não Ai, estou tão dolorido Que dor que eu estou sentindo Ai, vou tentar de novo Não Ai, 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 ai Ai, estou prestes a morrer Meu Deus do céu Nossa Lote tá caindo lá de cima Gente, é escorregador Não, e ele nem cai no colchão Ai, eu não consigo cair no colchão Ai, que dor Ai, 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 ai Ai, tudo bem Eu vou tomar uma água Porque eu já tô cansado Tô Ai, cadê a água? Não tem água aqui É porque... Gente, que isso? Sem água Mas come comida Ai, agora eu quero brincar com um brinquedo Isso Um rato? Não, isso é brinquedo de gato Não Um peixe? Isso é brinquedo de gato Ele gosta Esse daqui? Ah, não gostei Bolinha A bolinha é legal Tá, vou brincar de bolinha Aham Enjoei E esse livro? Eu vou comer Ai, não é Ai, tô passando mal Preciso tomar uma água Uma água Ai, gente, que quarto Desperante Difícil Vou deitar aqui pra eu... Ai, tô congelado Tô congelado Socorro, socorro Ai, ai, ai Bom, pudemos ver a mente do Puff E vimos que ele também não gostou do quarto azul Não acho que foi isso que ele pensou, gente Eu acho Mas vocês escrevam aí nos comentários qual quarto você mais gostou Não, qual quarto você acha que o Puff mais gostou? Muito obrigada, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau